A Rádio Cruzeirense apresenta Paixão pela Vida, descobrindo os caminhos do amor, da alegria e do viver, com Simone Bittencourt. Paixão pela Vida, o encontro com sua essência. Boa tarde, boa tarde Claudinha, boa tarde Mites, boa tarde galera que já entrou aí pra me assistir. Boa tarde a todo mundo da Rádio Cruzeirense, Rádio Silveiras e todos que me acompanham aqui no Facebook, no Youtube. Eu fico imensamente grata por ter cada um de vocês aqui comigo. E eu queria começar hoje fazendo uma pergunta pra vocês. A sua vida, ela é uma vida simples ou ela é uma vida complicada? Nós vamos falar de muitos assuntos hoje, mas vamos começar por aí. Tua vida é simples ou é complicada? Você concorda que tem pessoas, tem uma maneira muito simples de viver? O que é simples? Em primeiro lugar, simples, eu não tô falando assim de sem luxo ou pobrezinho ou humilde, não é isso. Simples no sentido de fácil, das coisas fluírem com facilidade. Você resolve os problemas com facilidade, você encara a vida de forma simples ou tudo pra você é uma equação matemática. Existem pessoas que até sair pra jantar vira um problema. Você fala, vamos jantar fora? Vamos, mas aonde? Ai, não sei. No japonês, pode ser no japonês, pode ser no italiano, pode ser. Mas e se, se chover? E se eu tiver alguém pra olhar meu carro? E se, né? E aquilo que poderia ser simplesmente, vamos sair, vamos lá. Se não tiver, se eu não tiver, a gente come em outro lugar, a gente se vira. Não, vira um evento, né? Vira uma dificuldade, vira um problema, viagem vira um problema. Durante esse período que eu tive na Índia, eu observei como algumas pessoas viajam de forma muito simples. O que é simples? Carrega qualquer coisa, né? Tinha um grupinho, nem tão jovem, deviam estar já na faixa dos 35, 40 anos, com duas crianças. E me chamou muita atenção, porque pra algumas pessoas viajar com criança é algo muito complicado, né? Você tem que levar cadeirinha, carrinho, banheirinha, e eles estavam viajando na Índia, que é um país bastante complexo de se viajar, no sentido de que não tem todos os confortos que o ocidente oferece, é um pouco mais difícil. E estavam viajando da forma mais prática do mundo, carregando aquelas crianças e se divertindo. Então, o que é viver simples? É não complicar a vida. É não necessitar de complicações. O que é necessário para ser feliz? Boa tarde, Luiz, Luiz Carvalho. O que é necessário? A vida é muito simples. Quem complica somos nós que começamos a colocar exigências, começamos a colocar a ansiedade do controle. Por exemplo, o que é viver de forma simples? Não é viver sem dinheiro. A gente confunde muito isso, né? Viver de forma simples é estar apto a saborear o momento presente da forma que ele vier, sem colocar as nossas exigências em cima. Mas deveria ser diferente. Isso não quer dizer que eu não desejo, ou que eu não almejo, ou que eu não vá buscar por melhorias, por coisas mais confortáveis, por coisas mais prósperas. Mas eu preciso saber viver de forma simples. A Amba, que é uma mestra que eu admiro muito, né? Uma mestra indiana, desculpa. Ela tem uma frase assim, viva como um pássaro. Esse pássaro está sentado em um galho de árvore, muito fininho. Ele está relaxado ali, curtindo aquele galho. Mas ele sabe que a qualquer momento aquele galho pode quebrar. E se o galho quebrar? Simples, ele voa. Então, o que isso tem a ver com o nosso assunto? Se eu viver a minha vida material, sabendo que eu posso e devo desfrutar de absolutamente tudo que a vida me oferece, afinal, Jesus disse que nos daria o reino de Deus. O reino de Deus não é pouca coisa, né gente? Não é miséria. Ele queria nos dar tudo, né? Mas eu preciso viver no mundo material, sabendo que se o galho quebrar, eu voo. Eu não preciso criar um problema em cima de alguma perda, em cima de ter que abrir mão de alguma coisa. Então, por exemplo, hoje eu tenho, supondo, tá gente? Hoje eu tenho um carro, sei lá, hoje eu tenho uma Mercedes. Ah, mas a minha Mercedes estragou. Tudo bem, ando de Uno. A Uno estragou, a minha vira com a bicicleta. Isso não quer dizer que se eu tenho uma bicicleta, eu não posso almejar ter uma Mercedes. Posso e devo, porque vida é abundância, prosperidade e crescimento. Mas enquanto eu estou com a bicicleta, eu tenho que descomplicar e andar de bicicleta. Entendeu? Isso é simplificar, é aceitação das coisas como elas são, ao invés de complicar. E começar a ver dinheiro, começar a ver essa questão... Oi, Juliana, boa tarde. Começar a ver essa questão material como uma questão energética. Dinheiro é energia, gente. Energia, ela não é boa e nem ruim, por exemplo. Energia elétrica. Energia elétrica é boa? Sim, se você usar para ligar, como a gente está ligando aqui um celular, um computador. Mas eu também posso, com aquela energia elétrica, eletrocutar alguém e ela passa a ser ruim. Pode me causar um curto circuito e pegar fogo na minha casa e aí ela passou a ser ruim. Então, energia não é boa nem ruim, depende da forma como eu uso. Então, a vida material também não é boa nem ruim, depende da forma como eu uso. E o que é usar de forma simples? Lembra de uma frase de Jesus que ele dizia assim, estar no mundo sem ser do mundo? É isso. Isso é viver de forma simples. Então, onde eu estiver, eu desfrutarei do que eu tenho naquele momento. Se eu tenho pouco, se eu tenho muito, se eu tenho muito, se eu tenho muito, mas eu sei que eu não pertenço, que aquilo não me define. O que eu tenho não me define. Então, se aquilo for embora, eu sigo o meu caminho. Um dia desse, uma pessoa falou para mim assim, nossa, acho tão interessante, você gosta de viajar e ficar passando perrengue, ficar em hostel, ficar hospedado em casa de família. Ah, eu não gosto de viajar assim, eu gosto de viajar com luxo, com prazer, com hotel cinco estrelas, etc. Eu também gosto. O fato de eu me virar bem e me divertir, desfrutar daquilo que eu tenho no momento, não quer dizer que eu não gosto de outras coisas. Mas aquilo que eu tenho precisa me satisfazer, entendeu? Então, eu não posso começar a colocar condições que eu só vou desfrutar, que eu só vou aproveitar a minha vida quando determinadas exigências forem preenchidas. Porque aí eu complico, complico muito. Tem gente que é bastante complicada, não é? Vamos sair de casa, ixi, mas para sair eu tenho o que? Não posso achar minha casa sozinha, tenho que ver como é que eu vou fazer. Não, gente, vamos sair de casa, abre a porta, fecha a porta e vai. Entendeu? Oi, Claudinha, boa tarde. Abra a porta e vai, não complica, facilita. Tem uma lei espiritual que a gente chama, que é a lei da economia. Lei da economia não tem a ver com guardar dinheiro, não é isso? É a lei do menos, menos complicada. Como eu posso descomplicar essa situação? Como eu posso fazer isso de forma mais simples, mais prática? Entendeu? Inclusive, como eu posso crescer em abundância, crescer em prosperidade de forma simples, sem complicar. Para algumas pessoas, ganhar dinheiro é algo muito complicado, para outras é simples. O que diferencia isso? A crença que cada um tem sobre o mundo material. Se eu tenho a crença que dinheiro, que o mundo material é algo impuro, é algo difícil, é algo que dá poder às pessoas e as entortas, faz com que elas tenham um comportamento ruim, eu não vou conseguir crescer, vai ser muito trabalhoso eu melhorar. E se eu tenho a crença de que dinheiro é uma energia que vem naturalmente quando eu dela necessito, as coisas ficam mais simples. E aí, as coisas vêm de forma mais fácil. Não é que vai vir de bombejado, não é que vai abrir uma teolherinha lá em cima e vai chover dinheiro na minha janela, mas vai aparecer o trabalho que eu necessito. Quando a gente está nessa energia da simplicidade, nessa lei da economia, a vida flui. Quando a gente está na lei da complicação, nada flui. Basta pensar o seguinte, você é uma pessoa que quando alguém vai falar com você, pode falar de forma clara ou tem que tomar cuidado com você. Sabe aquelas pessoas que a gente fica assim, nossa, ela é tão complicada. Se eu falar X, ela pode entender Y. Ah, então acho que eu não vou nem contar. Sabe, existem algumas pessoas, gente, que você quer até contar uma novidade, quer contar alguma coisa. E você pensa assim, ai, eu vou contar, ela vai complicar. Ah, bobagem, deixa pra lá. E esse bobagem, deixa pra lá, você vai aos pouquinhos se desconectando, se desligando daquela pessoa porque ela está complicando. Ao passo que existem outras que simplificam. Teve um carnaval, carnaval de 2016, né? Eu e meu marido viajamos com um casal amigo e ir pro Rio de Janeiro. Um casal com quem, principalmente ela, eu não conhecia ainda. Ele já era nosso amigo, mas ela eu fui conhecer lá. E foi tão simples. Por que que foi simples? Eram pessoas excelentes. Era prático. É assim, café da manhã. Na hora que eu acordava, eu tomava meu café da manhã. Na hora que eles acordavam, eles tomavam. Não tinha assim, ai, se eu tomar antes deles, eles vão ficar chateados. Ixi, eu queria ir pra Ipanema, eles caíram pra Copacabana. Hum, como é que elas vão fazer? Não, você quer ir pra onde? Copacabana. Ah, beleza. Então vamos. Ah, mas eu tô afim de parar aí, entendeu? Ah, então eu vou dar um pulinho pra Ipanema. Qualquer coisa eu te encontro em Copacabana. Oi, Eduardo. Solta o cabelo, Simone. Não dá, Eduardo. Eu quero dizer que meu cabelo é bandido. Ou ele tá preso, ou ele tá armado. Então, isso é simples. Isso é não complicar o passeio, entendeu? Dar a liberdade de você se declarar. Ah, tô com vontade de ficar aqui. Tô com vontade de dormir. Tô com vontade. Isso é simplificar a vida. E como que você vem lidando com essa lei da abundância? Você é próspero. Daqui a gente já falava de um monte de assunto hoje, né? Algumas pessoas me pediram algumas. Fizeram algumas perguntas, então tô aproveitando. Você é próspero? Você deixa a prosperidade entrar na tua vida? A simplicidade tem a ver com essa prosperidade. Se eu vejo o dinheiro com IRC... O que é ver o dinheiro com IRC? Ela pensa assim... Ih, quem tem dinheiro enjoado. Quem tem dinheiro é complicado. Dinheiro traz problemas. Não adianta eu desejar a prosperidade, gente. É completamente sem sentido, né? Uma vez eu tava assistindo uma aula, uma conferência, e o palestrante tava perguntando pras pessoas assim... Quem gosta de amor? Levanta a mão. Todo mundo tá. Tá. Quem gosta de saúde? Tá. Todo mundo levantou a mão. Foi fazendo várias perguntas. Aí ele virou e falou assim... Quem gosta de dinheiro? Gente, 90% das pessoas ficou com a mão no meio do caminho. Sabe aquela coisa assim... Uma vontade de levantar, mas ao mesmo tempo achando que a resposta tava errada. Não era pra dizer que gostava de dinheiro. Porque nós aprendemos a associar dinheiro com sujeira, com pecado, com podridão, com abuso, com exagero. Então, não posso gostar de dinheiro. Se eu sou uma pessoa simples, eu não posso gostar de dinheiro. E aí ele falou... Olha, se você não gostar de dinheiro simples, você não vai ter dinheiro. O que é gostar de dinheiro? Não é depender do dinheiro. Se eu tenho hoje 100 reais pra eu passar a semana, eu vou passar a semana com 100 reais da forma mais prática possível, sem fazer drama. Ah, eu devia ter 200. Não, eu tenho 100. O que dá pra fazer? Dá pra almoçar todo dia? Dá pra jantar todo dia? Eu tenho que escolher. Quantas pessoas eu tenho que alimentar com esse... Isso é prático. Mas, se eu tenho também 500 mil pra passar a semana, eu vou passar a semana. Você manda desfrutando dos meus 500 mil de forma prática, simples, sem complicar a vida. E aí você faz as pazes com a energia monetária. Você começa a permitir que a prosperidade, ela flua pra tua vida. O que você concorda? Que o natural é que a gente seja próspero? Se a gente sabe que nós somos filhos de Deus, Deus é a fonte da luz e eu sou a luz emanada de Deus. Estou conectada a Deus o tempo todo. Se eu sou fonte, se eu sou fio de luz conectado à fonte, não pode me faltar luz. Certo? Eu não preciso dizer assim, ah, eu queria tanto ter um pouco mais de Deus em mim. Não, eu tenho tudo aqui dentro de mim, né? E Deus é abundância de amor, de saúde, de alegria, de prosperidade. Mas, eu posso interromper esse fluxo. Eu posso não permitir que ele se manifeste. Se eu tiver crenças erróneas em relação ao dinheiro. Se eu achar que pra eu ser simples, eu tenho que ser pobre. Simplicidade não tem a ver com pobreza. Simplicidade tem a ver com liberdade. Sabe por que que é liberdade? Porque é aquela coisa de eu saber que eu não sou refém. Que eu não dependo do dinheiro. Se eu tiver o dinheiro, vai ser lindo. Se eu não tiver, eu vou me virar do mesmo jeito. Então, na simplicidade, você passa por diversas classes sociais, se for necessário. Você anda desde skate, bicicleta, até uma Mercedes. Com a mesma alegria de viver. E aí, você está na fluência certa. De saber que tudo que está acontecendo está vindo do reino de Deus e nada vai lhe faltar. E não falta. Prosperidade é a crença que nada falta porque você está conectado à fonte de tudo. Só que nada falta não quer dizer que eu tenho necessariamente que ter um estoque. Por exemplo, eu necessito de água. Mas não quer dizer que eu tenho que ter na minha casa uma caixa d'água de, sei lá, 30 mil litros para eu não ter medo da água faltar. Prosperidade significa que a hora que eu precisar de água, eu vou abrir a torneira, a água vai vir. Se não tiver na torneira, alguém vai me oferecer um copo d'água. Se não tiver ninguém para me oferecer um copo d'água, eu vou caminhar e vou encontrar uma fonte. Uma fonte é a certeza na provisão. O que é provisão? Quando a gente fala, vou prover a você, eu vou providenciar, eu vou te dar, eu vou trazer para você. Então, acreditar na prosperidade é acreditar na provisão infinita. Nessa certeza de que Deus provê. Provê aonde? Provê dentro de mim. Isso se manifesta no meu mundo material. Mas se eu olhar a vida de forma complicada, eu não vou nem enxergar a manifestação. Eu não vou perceber as coisas se materializando. Entendeu? Porque eu vou ter da minha cabeça tantas regrinhas de como as coisas devem ser, que de repente ela aparece e eu não vejo. A Claudinha colocou aqui na tela, dizer ao dinheiro quem é dono de quem. Exatamente. Eu posso e devo desfrutar de tudo que o mundo me dá de conforto material. Mas eu desfrutar do mundo e não eu ser refém do mundo. O que quer dizer refém do mundo? Não vivo sem um celular, sei lá, sem um iPhone. Não posso viver sem um iPhone. Claro que eu posso viver sem um iPhone. Posso viver? Posso. Posso viver com o celular daquele de teclinha? Posso. Posso viver sem celular. Mas isso não quer dizer que se eu tenho um iPhone eu não posso desfrutar dele. Isso é ser simples. O simples, às vezes a pessoa é tão apegada à miséria, à pobreza, à falta, que ela tem uma aparência de simplicidade. Na verdade ela não é nada simples, porque ela é refém daquela falta. Ela é refém do estado de pobreza. Ela se identifica com a pobreza. Da mesma forma que algumas pessoas se identificam tanto com o dinheiro que complicam a vida, né? E deixam o que realmente vale a pena passar. Então pergunte a si mesmo. Primeiro, minha vida é simples ou é complicado? Eu sou simples ou sou complicado? Eu tenho exigências demais para eu poder ser feliz? Eu tenho exigências demais para as coisas fluírem? E eu vejo o dinheiro como algo que está ali para me servir e para servir a todos? Vocês já pararam para pensar uma nota de 10 reais que vem da tua mão? Por quantas pessoas essa nota passou? E por quantas pessoas ela ainda vai passar porque ela circula de mão em mão? É infinito esse número, não dá para a gente calcular. Então no momento que eu pego na minha mão uma nota de 10 reais, se eu pego aquela nota e eu a abençoo e falo muito obrigado por essa prosperidade de 10 reais, eu estou gerando uma energia positiva de provisão para mim e para todas as pessoas que pegaram e pegaram aquela nota um dia, certo? E quando eu gero essa energia de provisão, se eu estou provendo, se eu estou gerando abundância, o que acontece? Eu entro em sintonia com a energia da provisão e mais 10 reais irão ser provisionados para mim. Ao passo que se eu pego aquela nota e falo, mas eu só tenho 10 reais, então eu vou fazer com 10 reais e se 10 reais não vai ser suficiente. Quando eu tenho esse pensamento, eu estou gerando miséria sobre aquela nota. Para mim e para todas as pessoas que a pegarem depois. Gente, a lei da energia é inexorável, a gente não escapa dela. Gerou prosperidade, recebe prosperidade. Gerou pobreza, recebe pobreza. Boa tarde, Soninha. Então, veja bem, vamos supor que você tenha dívidas. Às vezes tem fases na vida que a gente fica com a corda no pescoço. Aí você tem dívidas e você pensa assim, não, eu até recebi um dinheiro agora para pagar essa dívida, mas eu só posso pagar se eu tiver certeza de que vai entrar mais, senão vai me faltar. Então eu retenho. Quando eu alimento esse pensamento, que eu coloco condições para que eu possa pagar aquela conta, eu tenho que ganhar mais, eu estou complicando, estou gerando exigências, estou contra a energia da provisão. Por quê? Porque estou deixando de gerar prosperidade para aquela pessoa, para quem eu estou devendo, esperando garantias de que eu receberei mais. Sabe aquela lei, dá e receberás? Olha a ordem dos fatores. Dá e receberás. Não é recebe e depois dá. E às vezes a gente inverte um pouco a ordem. É igual aquela outra frase bíblica. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão dadas por acréscimo. Primeiro a espiritualidade. O resto me é dado por acréscimo. E esse resto? Será que esse resto é pouco? Será que quando eu busco essa fonte divina, esse resto que me é dado por acréscimo, é pobreza? É doença? É miséria? Porque não. Esse resto, entre aspas, é toda abundância divina que flui sobre mim na hora que eu busco a fonte. Vamos supor que eu entrasse aqui nessa sala e tivesse tudo apagado. Aí eu entro nessa sala, aqui em cima tem um foco de luz bem grande, tem uma luminária grande aqui em cima, mas ao invés de acender essa luz, eu começo a acender fósforo para tentar iluminar a sala. Eu venho com a vela na mão, ou seja, eu venho tentando pequenos focos de luz. Eu vou iluminar a sala? Vou. Quanto? Um pouquinho. Eu vou ver pedacinhos da sala sendo iluminados. Mas e se eu quiser enxergar tudo com clareza e desfrutar de tudo que essa sala me oferece? Eu não tenho que acender essa luz grandona que está aqui em cima? E não é muito mais simples eu ir direto no interruptor da luz e acender a luz grande que vai clarear tudo do que ficar tentando pegar a luzinha pequenininha? Então qual que é a analogia que eu estou querendo fazer com isso? Se eu busco apenas o prazer das coisas do mundo, se eu busco a felicidade no dinheiro, no carro, na bolsa, no Vivitol, no Vitor Hugo, sei lá onde, eu estou buscando a luz pequenininha, pequenos momentos de alegria. E se eu quero uma alegria abundante, eu tenho que ir na fonte, buscar primeiro o reino de Deus, porque aí todas as demais coisas me serão dadas para crescer e minha abundância material vai vir junto. Mas vai vir de forma descomplicada, porque como eu não procurei primeiro por ela, procurei primeiro pela luz, a minha prioridade é a luz, então eu não tenho medo de perder as coisas, e quando eu tenho medo de perder eu cumprido. Sabe? Quando eu era pequena, quando minha mãe me colocou no pré-primário, gente, eu era um bicho tão apegado, mas eu tinha tanto medo de perder minhas coisas. Vocês sabem que quando a criança entra no pré, ela leva toalhinha, giz de cor, travesseirinho, até uma lista imensa de material. Uma lista imensa de material. E esse material você leva no primeiro dia de aula, entrega para a professora e deixa lá com ela. Você não vai ficar levando isso para casa todos os dias, você vai só com uma bolsinha para casa, lancheirinho. Eu não. Eu tinha que cuidar de tudo aquilo. Então eu sentava na minha cadeirinha, porque eu estudava no Coelhinho Branco, foi uma das primeiras filmas do Coelhinho Branco, deixei um beijão para a tia Angela Guedes, minha madrinha. E aí eu colocava tudo ao meu redor. Sabe o que é colocar tudo ao seu redor? Eu ponho o travesseiro, a sacolinha, o giz, o papel, a carta, tudo! Eu tinha que fazer uma ilha para eu cuidar de tudo. Então se eu quisesse ir ao banheiro, eu não podia, porque eu não podia largar aquilo tudo. Olha que loucura, gente! Isso tinha o quê? Eu devia ter uns três anos, quatro anos, não sei. Então, às vezes a gente cresce e continua querendo fazer isso com a vida, achando que eu tenho que tomar conta de tudo, e aí tudo fica muito complicado. Ao passo que se eu entendo que a abundância é constante, que Deus provê, Deus proverá, eu não tenho medo da perda. E se eu não tenho medo da perda, eu sou livre. E ser livre, gente, é muito bom. Esses dias que eu viajei, eu passei 29, 27 dias viajando, e como a gente ia, nós fomos para a Índia, eu e meu filho, e fizemos um caminho longo, nós caminhamos todo o sul da Índia, viajamos todo o sul da Índia e o norte da Índia. Então, nós fomos com um mochilão nas costas. E um mochilão não dá para você carregar muita coisa. Então, de roupa, eu levei duas calças e quatro camisetas. E roupa de frio, porque a roupa de frio lá a gente ia pegar neve, então a roupa de frio tinha que levar. Mas de roupa mesmo, de uso, foram duas calças e quatro camisetas. Gente, eu não me faltou roupa. Não faltou roupa, por quê? Eu tomava banho e lavava a roupa. Pendurava no banheiro, no seguinte, aquela roupa estava seca, punha aquela, lavava a outra. Então, foi muito fácil, foi muito descomplicado viajar. Porque foram quatro camisetas e duas calças. Isso para estar do outro lado do mundo. Às vezes, para ir aqui em Passa 4, eu arrumo uma mala, que eu tenho que botar um carro para carregar. Ou seja, eu compliquei. Então, a gente complica e descomplica o tempo todo. A gente tem que estar atento para descomplicar. Viver é mais simples do que parece. Às vezes, as pessoas falam para mim, Ai, Simone, viver é tão difícil. Como viver é tão complicado? Viver não é complicado. Complicados somos nós, gente. Nós que ficamos colocando condições para a felicidade. Se você enxergar que hoje, com aquilo que você tem, com o estado de saúde que você tem, seja ele qual for, com o estado financeiro que você está, seja ele qual for, você pode ser feliz, você pode desfrutar, você pode brincar. Vocês já viram criança? Às vezes, você vem, compra um presente carésimo para a criança. Todo mundo já teve essa experiência. Compra um robô que custou mil reais para a criança. Você dá aquele robô para a criança, ela larga o robô e brinca com a caixa de papelão. Porque para ela, não é o quanto custa aquilo, mas o quanto aquilo adverte. Às vezes, a caixa de papelão diverte mais. Então, se eu não me preocupar com o quanto eu tenho, mas sim com o quanto eu posso desfrutar dessa vida, tudo fica mais simples. Não quer dizer que eu não vá buscar mudança, não quer dizer que eu não vá buscar crescimento, mas durante o caminho eu posso me divertir. Como a Cláudia colocou aí na tela para a gente, dizer ao dinheiro quem é dono dele. Sou eu que o uso, não ele que me usa. Dizer ao mundo material que esse mundo material é uma projeção, é uma tela de cinema que projeta situações aonde eu tenho que aprender com essas situações. Quando você entra no cinema, tem lá um telão passando o filme, certo? Você está lá assistindo, você entra no filme, a gente entra na emoção, a gente até esquece que aquilo é um filme. Mas quando o filme acaba, era simplesmente uma tela em branco. Se aquele foi um filme complicado, um filme simples, um filme triste, um filme alegre, a tela era a mesma, certo? A projeção é que foi diferente. O que acontece com a gente? A tela é a mesma, a tela é a minha mente. Que filme eu projeto? Eu projeto um filme complicado? Sabe aqueles filmes complicados que ganham festival de arte? Que você vai assistir e você fala, nossa, acho que eu não entendi nada. Mas você sai falando que entendeu para não ficar chato, né? Filme complicado. E tem aquele filme que às vezes é simples e te faz um bem danado. Então, saber desfrutar o simples, é saber projetar na tua mente crença simples. O que é crença simples? Sou filha de Deus? Logo sou abundante? Logo nada me falta? Sou filha de Deus? Logo sou amada? Amor não me falta? Amor não me falta nem para mim, nem para dar ao outro. Posso dar amor abundantemente? Posso me relacionar com as pessoas de forma simples, sem exigências? Para que eu não me torne uma pessoa como quem os outros têm medo de falar? Nossa, se eu falar com a Simone, ela vai complicar. Não. Se eu falar com a Simone, tá tudo certo. Se eu falar, oi Simone, olha, eu não fui na tua casa, eu não quis, eu não tava afim, eu queria dormir. Ótimo. Ah, eu fui porque eu tava com vontade. Ótimo. Simples, gente. Não vamos complicar. Então, é essa proposta que eu queria deixar pra vocês. Prosperidade na simplicidade. Descomplica a vida. Olha pro dinheiro como algo simples, é uma energia, trata ele como energia. Dá as boas-vindas a ele quando ele vem. Se ele for embora, fala pra ele, vai com Deus porque o outro virá. Sem fazer drama, sem transformar aquilo em problema, sem se ver como uma pessoa problemática, pelo amor de Deus. Não se veja nunca como alguém problemático, como alguém difícil. Você é simples. Por que você é simples? Você é uma luz, extensão da luz divina. Não pode ser complicado, não é mesmo? Então, gente, eu queria deixar só esse recadinho pra vocês. Eu comecei cinco minutos antes hoje, porque eu tenho que terminar um pouquinho antes. Mas eu queria deixar um convite. Em maio, nos dias 3 a 5 de maio. Veja bem, é maio. Não é carnaval. Eu tenho algumas pessoas confundindo. É maio. Nós vamos ter o retiro do caminho da borboleta. O caminho da borboleta, gente, o que é borboleta? Que coisa mais simples e mais linda do que o transformar de uma lagarta em um borboleta? Nós somos lagartas. Estamos ainda rastejando. Estamos ainda pegados no material. Estamos carregando cargas. Precisamos passar pelo processo de metamorfose da crisárida pra podermos voar. Ou seja, somos borboletas que ainda estamos disfarçados de lagartas. Mas somos borboletas. Então, o caminho da borboleta é esse caminho da transformação interior. A proposta do retiro é que a gente fique de sexta a domingo, retirados num hotel, que é um antigo mosteiro que tem Delfi Moreira, Minas Gerais, fazendo meditações guiadas, dinâmicas de grupo, vivências, várias atividades que vão nos ajudar nesse processo de transformação, de descomplicar. Eu falo muito, vamos ligar o descomplicômetro. Quando a gente descomplica a vida, naturalmente a gente cresce. Porque o processo natural é a luz, é o crescimento. Então, nós vamos ficar sexta ao domingo. Na sexta a gente começa às oito da noite. Então, você pode trabalhar normalmente na sexta-feira. Você pode chegar no mosteiro. A partir das quatro, a gente começa às oito da noite. E no domingo termina às duas da tarde. Esse antigo mosteiro é um local muito acolhedor em Delfi Moreira. É uma proposta de simplicidade, de vida simples. Então, lá não tem quarto com banheiro. São quartos simples, onde os monges viviam antigamente, quando era mosteiro, com duas caminhas por quarto. E o banheiro no corredor, ele é compartilhado. Então, a gente exercita esse compartilhar. Porque às vezes a gente começa a complicar a vida e achar que a gente não consegue viver. Ah, como que eu vou ficar sem o banheiro dentro do quarto? Gente, tem nada de complicado. Quer tomar banho, pega sua toalhinha, sua roupa e vai para o corredor. Então, isso é descobrir que a gente vive de forma muito fácil, quando a gente descomplica. Comida vegetariana, maravilhosa, deliciosa e o dia todo de atividades. Enquanto a gente está em atividade, a gente fala, conversa normalmente. E quando a gente sai do salão de atividades, a gente vai para o quarto, ou vai para o refeitório, ou vai para as áreas verdes, a gente vai em silêncio. Por que silêncio? Porque tudo aquilo que foi trabalhado ali dentro precisa ser digerido, precisa encontrar um caminho aqui dentro de mim. Se a gente ficar conversando, a gente não vai conseguir. Então, esse retiro, ele tem um misto de momentos falados e momentos silenciados. Tá bom? Nós não temos muitas vagas, o local não é grande. Então, se você se interessar, quiser saber mais detalhes, valor, tudo isso, entra em contato comigo. A Marilene Lima já teve no mosteiro, acabou de postar aqui. Esse mosteiro é show, é mesmo, um lugar delicioso. Entre em contato comigo, meu WhatsApp é 12997578943. 12997578943. Manda uma mensagem aqui para mim pelo Facebook, inbox, do jeito que você quiser, que eu entro para você e coloco todos os detalhes. Tá bom? Muitíssimo obrigada por mais essa tarde juntos. Foi uma delícia poder compartilhar. Continuem mandando as perguntas, os temas. Estou já com dois assuntos pendentes aqui. Não esqueci quem me pediu o tema. Não esqueci. Semana que vem a gente chega nele. Não vou nem dizer o nome das pessoas, mas vocês sabem quem são. Tá bom? Muito obrigada. Boa tarde, chuvosa e gostosa para a gente refrescar. Descomplicômetro ligado, viver é simples. Decida viver de forma descomplicada e abundante. Tá bom? Beijo grande e até quarta-feira que vem.